Ia comprar pão. Ela fala, vai comprar pão. Eu vou. Tua mulher tem cara de ser mó tranquilona, cara. Ah, a Paola é brava, hein, meu? A Paola é tranquila. Ela já foi mais brava porque a mulher mais nova, ela tem mais ciúmes, entendeu? Trabalhava com as paniquetes. É, material radioativo. A Paola é brava, irmão. Ficaram esperando na porta com álcool. Tão brincando. É difícil trabalhar com paniquete. Não ia? Ah, lembrei de uma boa. Do Danilo? Não, é. A do Danilo deu merda pra ele. Deu merda. Ah, nós vamos lá, você falou pra gente. Aí você é divulgato, as do Danilo, deu merda. Mas é porque eu vacilei também, porque assim... Cara, botei a boca no peito da menina. É, o que que tem? E minha mulher... Só dei uma lambidinha, né? Chata, pô. Dei uma demão. Pô, só dei uma pegada na tia Vasco, meu. O que que tem? Só a demãozinha, pô. Só uma pincelada no charu. Cara, eu fiquei mó tempão, assim, durante o programa inteiro, driblando, né? Eu e o Monarca driblando, não sei o que. Aí depois eu vi ela falando no outro programa que ela ficou com a mão toda ralada, porque ela tava tentando botar, e assim, a gente chegando pra frente, assim, ela ralando a mão na mesa, tal. Cara, foi assim, tenso. Uma hora e meia de tensão. Aí, beleza. No dia seguinte, acho que foi o Giazão que falou pra mim assim, caralho, os mecs tão me falando aqui que as mina de ontem tão ganhando seguidor pra caralho. Inventaram o nome aí, agora elas vão ser as advogatas. Aí eu fiquei, caralho. É mesmo? Deixa eu ver. Aí entrei no Instagram da mina lá, acho que ela ganhou 30 mil seguidores só num dia ali. Caralho? Pra caralho. Aí eu fiquei, caralho. Vou lá pegar no seu pinto também, cara. Não, aí... Porra. Aí eu fiquei, caralho, que doideira. 30 mil num dia, irmão? É, eu tô aqui só olhando meus seguidores e vendo. E sai daqui com essa mão aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Caralho, tá com a mão lá. A roupa, cara, é uma amiga do engajamento, peraí. Crelão de 15 centímetros. Crelão, é. Não, imagina, deve ser gostosinho, quentíssimo. Ele tem muito pelo aqui. Imagina, não sei. Deve ser quentinho, gostoso. É. Aí eu tava já deitado pra dormir. Aí eu tava vendo assim, caralho, que você mudou pra caralho. Pô, maneiro. Bloquei o celular e fui dormir. Porra, no dia seguinte ela precisava pagar a conta logo de manhã. Ela pegou meu celular de bloqueio, eu tava onde? Na página da mulher. Ah, que legal. E assim, ó, em minha defesa, se eu tivesse fazendo merda, não ia deixar no Instagram da mulher, né? Óbvio que não, né? Eu tava olhando, ah, pô, entendi, legal. Você também não é besta, né? Eu botei ali. Foda-se, entendeu? Sim, sim. Mas... Dá um molinho, né? Quando ela vem e fala, o que que é isso aqui? O corpo faz um... Dá, dá um molinho. Sabe quando você bate o carro? Dá um molinho. Bom, tava, o que que é isso aqui? Você já... É a famosa ausência, né, Bó? Ausência. Dá uma ausência. Dá uma puta ausência, velho. Não, e o pior dessa situação que você falou é... É que realmente você tá muito tranquilo. É. Não tá fazendo porra nenhuma de errado. Você fala a verdade, mas aí é foda, né? Posso contar uma boa? O que aconteceu? Lógico. Eu te amo, mas aconteceu. Eu tô no meu computador, eu dei uma ausência, cara. Porque eu tava assim, ela falou assim, quem é fulana de tal? Você não lembrava quem era a pessoa. Aí ela pegou o celular, porque ela tá cuidando da minha conta, né, de Instagram. Nossa, que uma puta conversa. Seca, menina. E eu olhei, cara, o olho chegou a regalar assim, porque eu falei, mano... Zóio de jipe. Não, não conheço. Foi o celular que tacou longe. Ah, você ia ter lá que... Duas da tarde. Você conversou com uma pessoa que você não conhece. Eu. Tá. Aí eu tô... Ajudou, bicho, mas me deu uma ausência. Já comecei a brigar com Deus, porque eu falei, cara, eu não conheço Deus. Essa porra é sacanagem. Não sou eu, não conheço. Mas você conversou. Isso aí foi o Vitão que trabalha comigo. Dá uma, escuta, conversa. Escuta. Mano, já me deu uma raiva. É o do grilo. Calma lá. Já me deu uma raiva imediata. Porque eu falei, cara, eu não sei quem é. Porque se eu soubesse, eu ia falar, porra, isso, isso e aquilo. Sim. Eu não sou um cara inconversável. Converso com pessoas. Não tem problema. Lógico, lógico. Eu falei, cara, não conheço. E fiquei com aquela cara de paisagem de bunda. Porque, tipo, mano, não conheço. Aí ela do nada, mexendo, mexendo, ela... Ah, é a conta da Lua. Ela mandou parabéns pra professora. Eu falei, putz. Do teu celular. Não, é porque era a conta dela. Ah, entendi. Ela confundiu. Ela achou que era o meu direct. Era da minha filha. Mas mulher. Trocando ideia com a professora. Mas mulher é um bicho. Porra. Não raspando, não, irmão. Eu tomei no cu sem saber. Já deu uma entrada, saiu. Eu falei, porra. Eu namorava. Tô quieto na minha aqui mesmo. Era um dia de semana. Eu namorava com a Bianca. E um dia de semana e tal. Eu tinha que ir na FAAP. Eles me chamaram pra lá. Esse negócio de rádio e TV. Dá uma palestrinha. É, dá uma palestrinha. E, cara, é meu rodízio. Falei, puta. Aí o Tido, que era o casado com a mãe dela. Falei, pega meu carro. Vai com meu carro pra você não ter problema. Falei, pô, beleza. Peguei ela. Entrou, sentei eu, sentei ela e vambora. Fui pra FAAP, dei a palestra. Irmão, tamo vindo embora. Entrei no carro. Ela entrou. Aí no console do carro, um cartão. Ela jura, ela pegou o cartão. Quem é a Alessandra? Eu falei, cara, eu não sei. Quem caralho é a Alessandra, seu filho da puta? Eu falei, mano, eu não sei. O carro não é meu. Ah, é verdade. É o carro do meu pai. Aí chegou e falou, papai, você tá comendo alguma Alessandra, né? Então, o carro não é meu, caralho. Pô, mas tem várias. Você tá tretando comigo por causa do que eu tô pegando a Alessandra. Cala a boca, caralho. Tem a mulher que chega lá e fala, quem é Pâmela, né? Como é brincar. Pâmela mandou aqui, é assinado Pâmela. Era um assado de panela. Tava A-S-S, panela. Tipo, a mulher acha que era Pâmela. Não, isso eu ouvi na internet. A minha mulher, uma vez, até lá em casa. Tá explicado. Calcinado Pâmela.